O balanço geral com informações de Itajaí, as sessões legislativas foram retomadas nesta quinta-feira aqui na cidade e alguns projetos terão continuidade e outros já estão previstos para 2023. Vamos ver. Início de ano, é também época de analisar as atividades dos últimos 12 meses. Tivemos bastante realizações no ano 2022, com legislações importantes, fiscalização, grandes entregas à população de Itajaí e vamos manter essa energia, para que possamos entregar a nossa comunidade, as necessidades e sempre estar à frente do nosso tempo. Os projetos devem continuar, entre eles, a revisão das leis municipais. Do ponto de vista administrativo, nós temos as questões de acessibilidade, nós vamos manter o investimento no prédio para torná-lo todo acessível. Vamos estar trabalhando também com a escola Mirim, que está sendo implantada, a consolidação da legislação relacionada às minorias e à vulnerabilidade, ou seja, crianças, adolescentes, mulheres, também nós vamos estar consolidando e também vamos estar acompanhando e fiscalizando as questões importantes do nosso município. Uma das propostas para este ano é dar continuidade à consolidação das leis. Desde 2020, já foram reduzidas cerca de 3 mil na Câmara de Vereadores. A intenção é reduzir e facilitar o acesso à informação. A consolidação das leis, ela veio para unificar e facilitar a pesquisa do cidadão e dos estudiosos a respeito de um determinado assunto. Então, a gente manipula e pesquisa todo o sistema das leis do município e a gente unifica elas por assunto, por afinidade, mas sem modificar a legalidade da lei. A gente tem um total dos códigos de logradouros, por exemplo, foram mais de 1.200 leis consolidadas. Nos bairros foram mais de 27 leis, no Código dos Prédios Públicos foram mais de 300 leis, nas utilidades públicas um total de 530 leis e da legislação que consolida e dispõe sobre a pessoa com deficiência e equiparado foi um total de 55 leis revogadas e consolidadas num único diploma. Com o retorno das atividades parlamentares municipais, as sessões ocorrem terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde. Além de assistir pessoalmente, o cidadão pode acompanhar pelas redes sociais da Casa do Povo na internet.